Música O Parlamento Nacional do Russo Governo ato controla a linha internet, também lá o lento. Deputado Fabián de Oliveira, o Russo Governo, o Russo Ministério do Transporte e da Comunicação, ato controla no discúteo operador de telecomunicação de Timor-Leste, quando a gente sabe a mudança da internet. Representante povo no observa, velocidade de linha internet e o tempo agora lento lheu, compara o tempo de Sira-Liubá. Deputado Fabián, a velocidade de internet é de megabytes per second, também a tecnologia e o mundo avança lheu. Será que atualmente não é um radar, não é um impacto bom, mas vai ser saúde pública, vai ser também a comunidade em Sira-Liubá. Primeiro, segundo, a nossa conselho é matá-la em saber que a gente se é o gigabit, ados Sira-Liubá precisa acabar em março do marino em comadão em Timor. Mas ainda não me custa o governo para acelerar o processo de tenderização, para a companhia Sira-Liubá está aarnos concursos dar de cabo submarino em Timor, ainda é importante lá ali, Nós estamos formulando uma reclamação, uma lamentação entre os consumidores, e que nós estamos formulando uma experiência com irregularidade no rumo que os companhias cometem. Também, nós estamos fazendo reclamação, nós estamos fazendo direito entre os consumidores e os pacotes. Nuna deputada CNRT, Fernanda Laimos, preocupa com a velocidade de linha internet, também implica-mos para o processo de serviço nos estudantes. Para o ponto, há em si, para o direito de lei. O que se passa? Também, a nossa deputada não representa a irmã do Kida, mas deixa a nós criadores, operadores e serviços na linha que não exigem serviços. Também, o seu, na hora do bordo. Há também, o secretário de Estado de Comunicação Social, Mérício Juvenal Luz Reza, cara a reconhecer, da ONU, velocidade de linha internet lenta, no governo, o serviço Macaz atua o acelera o processo de fibra ótica. E a quarta semana, comissão ENB trata assunto de infraestrutura, se convida a responsável ser o seu operador de telecomunicação telemor, Timor Telecom, no Telecomcel, onde justifica quando há progresso internet e a Timor-Leste. Fátima Pereira, GEMEN